Então, agora eu vou pra minha quest principal, que é, era por aqui, pegar pra cá, não. Não é, é aqui, não, não sei. Não, 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 não. Não, não, não. Não sei pra onde que eu tenho que ir, caralho. Deixa eu ver se é pra cá. E de porra nenhuma. Ah, tá, foi. Pô, perdi minha mãe, que porra é essa? Vamos lá matar 10 carneiros, isso aqui me lembra muito, sabe o que é? World of Warcraft. Foi o MMO que eu mais joguei na minha vida. Puta que pariu, joguei muito, 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 papo reto. Era o MMO que eu mais jogava de longe. E, pô, sinceramente, era um jogo maneiro. E ainda é, né, mas, sei lá, como vocês percebem, meu resfriado ainda não foi embora, brother. Ainda não foi embora, tá foda. Puta que nem um panaca. Cadê eles? Cadê eles? isso brota do chão né o carneiro mais ferro ali tem uns carinha ali ó Estão matando carneiro também, e eu vou matar eles. Fica fudido. Ficou fudido. Ficou fudido. Tem um aqui. Esse aqui não vale, tem que ser carneiro. Tem um ali. Tem um ali. E aí? Tem um ali. Vai aqui, vem aqui. Estou dando um dano bolado. Vocês aqui, olha o bicho. Lá faltam só quatro Cadê? Não, você não Ele ali, ó Três Viajei Confundo Pô, cara, aqui o X do Xbox É onde é o quadrado Do Playstation Então toda vez que aparece pra apertar o X Eu aperto o X Do Xbox Do Xbox Que é no quadrado E aí eu uso a skill De bobeira Deu um carneirinho ali Esse filho da puta Vem aqui Vem aqui Toma, 307 Toma Porra, eu vou morrer O que mais? Não, não Suave Suave, suave, suave Caralho, de novo Que isso Ferro Com certeza vai ter uma missão Pra ficar pegando ferro Eu tô que nem um idiota Pegando ferro Carneirinho Carneirinho Vem aqui Carneirinho Agora Faltam dois Não é aquilo ali É o carneiro É o carneiro Cadê você, carneiro? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Filha da puta Cadê você? Tem um bicho aqui, ó Essa bosta ali Não serve E aqui Não é carneiro Deixa eu ver aqui Uma parada Pô, eu tô longe Pra caralho Do lugar onde tem carneiro Por isso que não tem carneiro Eu sou idiota Aqui, carneiro, carneiro, carneiro Viajei Matei o outro bicho Falta Só um agora Vamos ver Se é isso aqui Cadê? Não Que porra é aquela ali? Que isso, bravo Maneirinho Ok, não vou explorar isso aqui Agora não Vamos focar na quest Aqui, carneiro Vem aqui Agora sim Vamos voltar Para Para onde nós devemos ir E dar essa carne de carneiro Para Para a tribo Barra comunidade Barra Aldeia Barra Aquela Parada Pô, tinha que ter um modo Tinha que ter um modo que ele corresse Que nem uma bala Tá ligado? Seria bem melhor Deixa eu ver se dá pra matar Isso aqui Não dá Que triste Será que eu morro Se eu cair daqui? Não morro E daqui Também não morro Suave A encruzilhada Aqui Talvez isso 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 É mais que ajuda Isso Eu posso Enfim Estar 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 Não pensava muito O que Invisibilidade Mas ninguém Não está ajudando Como você Talvez eu Estar 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 Estar